Fala, designer! Seja muito bem-vinda a essa aula 100% gratuita. Primeiramente, eu estou muito animado e muito feliz de saber que você está aqui querendo um novo conhecimento e de se aperfeiçoar sempre mais em busca do melhor para você. Você está de parabéns! Nessa aula, eu vou te ensinar algo que é uma das maiores dificuldades de um designer de uma micropigmentadora, que é como construir uma estrutura fio a fio perfeita e que suas clientes vão amar. E para quem é essa aula final? Essa aula é para você que ainda não é designer de sobrancelha e nem é micropigmentadora, para você que não entende quase nada dessa área, mas sente um desejo enorme de aprender e se qualificar, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Essa aula também é para você que já está no mercado, que já tem conhecimento, que já está há bastante tempo, mas ainda não consegue alcançar aquele fio perfeito com a qualidade que você tanto deseja. Então, essa aula também é para você, pois aqui eu vou te ensinar partes técnicas muito importantes e que vai fazer muita diferença no seu trabalho. Eu tenho certeza que se você seguir esses três pilares que eu falei no início do vídeo, a sua micropigmentação fio a fio ficará muito mais bonita, principalmente da concorrência, e você conseguirá alcançar algo tão sonhado que é o realismo. Mas antes de começar essa aula, deixa primeiro eu me apresentar para você. Eu prometo que é bem rapidinho. Pode ser que você já me conheça ou já tenha me visto em algum curso ou alguma palestra que eu tenha ministrado por aí. Pode ser que você, inclusive, já tenha lido algum artigo ou assistido algum vídeo meu na internet. Mas caso você não saiba quem eu sou, eu sou o Anderson Yangs. Hoje eu sou um dos grandes especialistas em design de sobrancelha e micropigmentação. Eu sou criador de um dos métodos de maior sucesso nos últimos anos e um dos criadores do instrumento que já vendeu em centenas de países em todo o Brasil, que é a régua diamante. Como eu sou um apaixonado por embelezamento do olhar, a minha missão é de levar conhecimento às pessoas, principalmente as que querem entrar para o mundo das sobrancelhas de uma forma muito simples e prática, com uma metodologia 100% eficiente. Para que você consiga ótimos ganhos e, principalmente, estabilidade em sua carreira e nas suas finanças. Nessa minha estrada, eu já consegui ajudar, já consegui impactar mais de mil profissionais de design de sobrancelhas e de micropigmentação. Tudo isso com os meus treinamentos, com os cursos, vídeos e guias. Toda vez que eu consigo impactar a vida de uma pessoa, isso me serve como um combustível para poder ajudar mais e mais pessoas. Porque, principalmente, o meu sucesso é o sucesso de cada uma de vocês. Agora sim, vamos para a aula. Bom, eu falei para você, então, desde o começo do vídeo, que nós temos principais três pilares para uma micropigmentação fio a fio. Perfeita. Esses três pilares, o primeiro pilar essencial, que é exatamente esse que eu vou contar para você aqui nessa aula, ele se fala exatamente da estrutura. Estrutura de fios. Uma estrutura de fios perfeita, ela vai levar a sobrancelha da sua cliente ao realismo extremo. Então, você precisa ter uma construção de uma estrutura que seja o máximo do ideal possível, de acordo, principalmente, com as sobrancelhas das suas clientes, ok? Mas um ponto muito importante aqui é como fazer essa construção justamente para que ela fique o mais próxima possível de um real. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma sobrancelha para você. Aqui já vai uma grande dica, que é a dica que eu chamo de dica dos cinco pontinhos. Olha como é fácil desenhar uma sobrancelha e você pode aplicar isso também nas suas clientes. Olha, eu utilizo uma técnica que é marcar cinco pontinhos e a partir destes pontinhos eu faço a conexão para fazer o desenho da minha sobrancelha. Percebeu como é simples fazer um desenho de uma sobrancelha utilizando apenas cinco pontinhos de marcação? Agora nós vamos à construção fiel de uma sobrancelha fio a fio, tá legal? A primeira fase dessa construção é o que nós chamamos de esqueleto. O esqueleto tem duas funções principais. A primeira função é já definir os principais fios, que são os fios mais longos da sobrancelha da sua cliente. E a segunda função, muito importante, ela vai prevenir que você não saia mais da marcação do seu design que você construiu. Então, mesmo que você perca toda a marcação, principalmente pelo processo de limpeza dessa micropigmentação, certamente toda a formatação do esqueleto que você utilizar já vai defender o seu design até o final. A primeira fase do esqueleto é você fazer com a marcação aqui, você vem do centro, você pode puxar uma marcação de fio para fazer o encontro entre a subida e a descida dos fios, ok? Eu fiz uma marcação do centro do ponto final até aproximadamente cerca do terceiro ou quarto fio do ponto inicial. Aqui eu vou puxar os primeiros fios e vou começar a fazer a projeção de descida, acompanhando exatamente aquela marcação que eu fiz do ponto final dentro do centro da sobrancelha. Aqui eu já tenho a parte de baixo do esqueleto, agora eu vou fazer a construção da parte superior do esqueleto com os fios maiores. Eu começo com esse fio levemente à frente do terceiro ou quarto fio, já começando a sua projeção de descida. Eu tenho duas possibilidades, eu posso fazer já o entroncamento do fio de descida pela parte de cima ou pela parte de baixo. Neste caso aqui eu vou fazer o desenho pela parte de cima para você entender. Então aproximadamente entre o terceiro e quarto fio eu já começo a fazer a projeção do fio de descida. Neste fio eu vou já começando a quase encostar nos fios que estão na parte de baixo. Sem encostar, cruzar nunca. Nunca cruze um fio e nunca encoste um no outro, ok? Só nesta marcação você já tem toda a definição do seu esqueleto protegendo o seu design. Mesmo que toda a marcação que você tenha feita ela já tenha sumido, principalmente pelo processo de limpeza dessa micropigmentação, o seu esqueleto já defendeu o seu design até o final. Então você não vai precisar se preocupar em passar fios para fora dessa marcação, pois ele já está defendendo, ok? A segunda parte da marcação de fio a fio é o que chamamos de fios intermediários. Os fios intermediários têm uma grande dica aqui, muito importante. Duas dicas que vão fazer exatamente a construção perfeita. A primeira dica é que o fio intermediário sempre vai sair do pé do fio frontal, ou seja, de um fio anterior. E ele vai até aproximadamente cerca de 75% da altura do fio da frente. Então você vai sair daqui da base e vai até cerca de 75% do fio da frente. Mais uma vez lembrando, sem cruzar os fios e chegando o mais próximo possível, mas que não corra nenhum risco de cruzamento desses fios, ok? A mesma coisa na parte de cima. Aqui eu já consigo fazer o outro fio do esqueleto, que é o fio de projeção de descida. Eu posso sair com esse fio daqui ou daqui, ok? Nesse caso, excepcionalmente, eu vou sair com esse fio daqui. Eu vou sair com ele do meio do terceiro e quarto fio aproximadamente. E vou fazer isso daqui. E aqui nesse segundo fio, eu também posso, se eu tiver espaço, fazer uma projeção já de subida para fazer o inclinamento. Neste caso, excepcionalmente, eu não preciso porque o meu fio, o terceiro fio, já está chegando bem lá em cima. Então aqui eu vou colocar só um pequeno fio de preenchimento, que é essa terceira fase. A terceira fase de construção de uma estrutura de fios, fio a fio, é o que chamamos de fios de preenchimento. Agora uma dica 100% sensacional. Você precisa parar agora para ouvir, porque essa dica realmente é muito importante. Em vias de regras, para construir toda essa estrutura de fios, Se eu estiver utilizando um sistema de microblending, por exemplo, com um tebore, certamente eu vou estar utilizando uma lâmina entre 12, 14 ou 18, por exemplo, ok? Agora, para a construção dos fios de preenchimento, eu troco essa lâmina, porque esses fios são fios muito pequenininhos. Eles vão servir para fazer exatamente o preenchimento das pequenas lacunas de espaço que eu tenho. Se eu utilizar uma lâmina muito grossa, muito extensa, certamente eu não vou conseguir qualidade no desenho desse fio. Então se você trocar para uma lâmina, por exemplo, 7, você vai conseguir fazer microfios dentro das áreas de espaçamentos com total perfeição. Dá só uma olhada para você entender. Então eu venho aqui nos meios e começo a colocar os fios de preenchimento. Sempre lembrando de não encostar, mais uma vez no meio, no meio. Prontinho. Temos aqui então uma construção de fio a fio perfeita com as três principais fases. Construção do esqueleto, construção dos fios intermediários e construção dos fios de preenchimento. Eu quero que você se recorde sempre de três dicas que eu te dei aqui agora. A primeira dica é em relação aos fios intermediários, que eles nunca podem chegar numa altura acima de 75%, sempre saindo do pé do fio frontal. A segunda dica que eu falei para você em referência aos fios de preenchimento, utilizar uma lâmina menor. E a terceira dica que eu te dei foi a proteção do design, da marcação, utilizando exatamente o esqueleto. Tá joia? Então quando você construir toda a estrutura do esqueleto, automaticamente o seu design vai estar protegido. Toda a sua marcação que você fez vai estar protegida. Por mais que você faça o procedimento de limpeza, toda essa marcação do esqueleto vai proteger até o final do seu design. Nos pontos iniciais, existem vários tipos de pontos iniciais diferentes no mundo inteiro. Eu gosto de um que é muito simples, que basta você puxar três camadinhas de fios e fazer um leve arredondamento dessa sobrancelha no início. Eu gosto bastante desse, esse modelo é extremamente simples e eficiente, as suas clientes costumam gostar bastante. Então aqui eu tenho toda uma estrutura de fios perfeita para você. Eu tenho uma dica aqui muito importante para te dar, que é em referência aos ângulos dos fios. Eu vou separar aqui rapidamente para que você entenda. Os fios, eles começam a angular para baixo de acordo com cada espaçamento no tamanho ou no comprimento da sobrancelha. Mais ou menos daqui até esta parte aproximadamente, os fios têm, em média, 90 graus de inclinação. Daqui até próximo do PMA, eles costumam baixar a 60 graus de inclinação. Do PMA, do ponto de aqueamento, até levemente na frente, antes da primeira curva do encontro com o ponto final, eles começam a ter uma projeção de 45 graus. Daqui até o fim, ele vai começar uma queda em grau negativo de fato. Aqui ele começa com inclinação de 10 graus e no ponto final, ele já começa uma projeção negativa de 5 graus, justamente para dar a queda da sobrancelha no ponto final. Esta angulação, você vai começar a entender de acordo com a estrutura de fios de cada uma das suas clientes. É importante que você verifique para saber se a estrutura dela tem exatamente esta inclinação de caída de cada fio. Tá legal? Então, isto daqui é uma estrutura de fio muito simples e muito comum de se utilizar, que as suas clientes, com certeza, vão gostar demais. Eu quero lembrar para você algumas dicas aqui que foram mais importantes ainda, como, por exemplo, a marcação com 5 pontinhos. Costume utilizar a marcação dos 5 pontinhos quando você tiver dificuldade de fazer uma marcação perfeita. Faça 5 pontinhos exatamente nas marcações de medições que você construiu e faça a conexão desses 5 pontinhos. Você certamente vai ter um desenho de sobrancelha muito eficiente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica extra que não estava composta nessa aula e eu trouxe para você como um bônus adicional. Aqui está uma estrutura de fios perfeita de micropigmentação fio a fio e que você pode utilizar já para você, inclusive, que é designer de sobrancelha e tem interesse de partir para o mundo da micropigmentação. Aqui você conheceu um dos três pilares de uma micropigmentação perfeita, que foi a estrutura dos fios. Quer conhecer os outros pilares? Quer saber quais são os outros dois pilares? Mas, continue me acompanhando que você com certeza vai ter essas aulas aqui para você saber como construir uma micropigmentação 100% perfeita. Tá legal? Bom, chegamos ao fim dessa aula. Eu queria muito te agradecer por estar aqui comigo até agora, estudando, acompanhando tudo que eu tenho para te falar. Eu tenho certeza que se você seguir esses três pilares, hoje você aprendeu o primeiro pilar, a sua micropigmentação vai ficar simplesmente maravilhosa. Agora eu tenho que te dar dois avisos muito rápidos. O primeiro aviso é que se você quiser saber mais informações, mais dicas e ter acesso a mais conteúdos como esse aqui, abaixo desse vídeo vai ter um link para você acessar o meu grupo do WhatsApp, que é 100% VIP, especialmente para você. Nesse grupo eu coloco várias informações, eu coloco muitos vídeos, aulas para ajudar você que é designer de sobrancelha e micropigmentadora com várias dicas, com várias questões referentes à sua área. Então, se você quiser fazer parte desse grupo seleto, onde eu estou lado a lado com você, é só clicar aqui no link aqui abaixo desse vídeo e você vai entrar nesse grupo 100% seleto. E o melhor de tudo, é 100% gratuito. E o segundo aviso é se prepare, porque eu estou produzindo algo muito legal para você. Eu ainda não posso falar o que é, mas a única coisa que eu posso te falar agora é que vai transformar a sua vida. Literalmente falando. Eu fico por aqui, um grande abraço, eu te vejo lá no grupo VIP. Um beijo, Anderson Yangs.